URSO URSO ING NUCA PÁ QUER DAR PEPECA POO PETIN DE BIGODIN FININ QUER DAR PEPECA POO PETIN DE BIGODIN FININ Ela quer que bata com o talento Tu quer ver o Paulo e o Paulo Quer que bata com o talento HG, seu gostoso PEPECA POO PETIN BIGODIN FININ QUER DEPECA POO PETIN BIGODIN FININ QUER DEPECA POO PETIN BIGODIN FININ BIGODIN FININ 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 URSO URSO ING NUCA PÁ Quer dar pepeca pro petinho de bigodinho fininho Quer dar pepeca pro petinho de bigodinho fininho Ela quer que bata com o talento Quer ver o paladão? Quer que bata com o talento HG, seu gostoso Pepeca pro petinho de bigodinho fininho Quer dar pepeca pro petinho de bigodinho fininho Quer dar pepeca pro petinho de bigodinho fininho Pica na, pica na, pica na, pica na, pica na, pica na, pica na posição Pica na, pica na, pica na, pica na, pica na, pica na, pica na posição Pica na, 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 pica na Obrigado.